O ano é 2023 e até o momento em que essa série foi produzida, o Brasil já vivenciou diversas tragédias ambientais evitáveis. Acho que o racismo ambiental, acho que foi o início, acho que é importante ressaltar que ele não é um termo, não é uma nomenclatura, é uma prática. Aqui, hoje, o pouco da estrutura que nós temos foram através de lutas, de reivindicações dos moradores, de uma organização popular. Diante de tudo isso, ainda existem várias coisas que seriam importantíssimas que nós tivéssemos dentro desse território e que nos é negado. Então, de estrutura, escola, a galera precisa sair desse núcleo para ir para a escola. A gente tem um número muito grande de crianças e a gente não tem uma creche. A gente, até determinado ponto da quebrada, tem ciágua encanada. Em outras áreas aqui desse território, não. a questão da iluminação, da questão da energia, a mesma coisa. Essa realidade, acho que vocês conhecem. Vocês viveram disso. Vocês saíram dessa situação. De não entender muito bem por que o sujeito não tem a renda, não tem emprego, não tem a comida, não tem os meios para viver. Vocês são todos sem terra. Não são donos de grandes concentrações de terra, não são detentores de grandes fortunas. Então, se a gente está fora dessa distribuição, dessa riqueza, desse país, nós temos que ter uma luta muito forte pela reforma agrária. Nós não queremos guerra com ninguém. A gente só quer o direito da nossa moradia. Eles interditaram 23 famílias em áreas, algumas parcial, outras total. Nós recusamos a sair. O poder público veio, fez o muro de arrime, está cada um na sua casa, nada aconteceu. E ali teve uma conversa, como a união dos moradores que fez isso. A gente é uma comunidade organizada! O montanhão vai resistir e ninguém vai me tirar daqui! O montanhão vai resistir e ninguém vai me tirar daqui! A secretária de junta de habitação, ela nos recebeu. Em relação à notícia da saída no dia 5, ela disse que é um ato exclusivo da defesa civil, na verdade, um ato exclusivo da defesa civil, que ela não tinha conhecimento, mas ela sabe que algumas áreas realmente seria necessária a remoção, necessária a remoção até mesmo para que se proteja a área que tem como ser preservada. Ela também disse que as áreas indicadas para a remoção são as áreas que estão com risco grau 3 e 4, que são os riscos mais graves, e que então seria necessária a remoção, mas não apresentou nenhum estudo. Nós sabemos, já foi comprovado, que só eu não recebi a área porque eu cultuo a ancestralidade africana. E quando eles vêm, a defesa civil vem e notifica as casas dizendo que essas pessoas têm alguns dias para saírem dela, é um processo muito diferente do que acontece no centro. Então no centro da cidade houve um processo de urbanização também. E lá, essas pessoas que não parecem comigo, elas receberam valor de mercado por essas moradias. Dados do relatório de avaliação do IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU, lançado em fevereiro de 2022, mostram que nas regiões mais pobres e vulnerabilizadas, o número de mortes por secas, enchentes e tempestades foi 15 vezes maior na última década que nas regiões com mais infraestrutura. Eu sou a Jô, moro aqui no Kameu desde que eu nasci e durante esse tempo eu já presenciei muita coisa ruim. Como, por exemplo, quando chove, o rio várias vezes já chegou a alagar e foi desesperador ver minha mãe chorando, com medo de perder as coisas lá em casa. Já vi também casa desmoronando. O pessoal tem uma obra que é bacana, pelo menos tem forma de dar uma ajuda, mas, infelizmente, eles acabaram atrapalhando. Esse é o rio conhecido como o Rio Três Pontes, que ele faz divisa com Itacoaquecetuba, Poá, Itaim e Ferraz. E aí acontece um problema que nenhuma prefeitura quer se responsabilizar pelo lugar. Então, por muito tempo aqui, a gente ficou sem asfalto, porque a prefeitura de Itacoaquecetuba falava que não pertencia a Itacoaquecetuba e a de Poá falava que não fazia parte de Poá. Marina, eu tenho 23 anos e, assim como eu e todas as cerca de 200 ou 300 famílias da comunidade onde eu moro, somos vítimas decorrentes do racismo ambiental há muito tempo. E de onde a gente vem, a gente passou a acostumar a temer a chuva, as temporadas de chuva, as temporadas mais pesadas do verão e tudo mais. É sempre um momento de muita tensão para a gente. Cerca de dois anos atrás, a Defesa Civil reuniu toda a minha comunidade e disse que a gente tinha que sair do lugar onde a gente viveu a nossa vida inteira. Por estar, é uma área de risco. por estar, é uma área que, a qualquer momento, a casa de onde a gente reside pode desabar em cima da gente. No ano passado, a Defesa Civil pressionou, pressionou a gente, só que a gente não tem para onde ir e a prefeitura não consegue fornecer um lugar para onde a gente ir. Então, a gente teve que se manter na área. No ano passado, uma casa de uma amiga minha veio a desabar. Ela acabou tendo que se mudar. Graças a Deus, a casa estava vazia no momento. Também no ano passado, o escadão onde a gente costumava acortar a nossa quebrada para acessar a rua de cima, também veio a desabar. A gente não tem mais esse meio de locomoção para a vila de cima. Então, isso é algo que nos afeta e, tipo, eu tenho certeza que afeta acho que 99% da juventude que está aqui, porque todo mundo vive da periferia, como eu. Todo mundo vive numa área de risco. Eu, especificamente, vivo numa formação geológica que nos traz muito perigo, que é essas famosas barrocas, esses famosos morros e encostas. Porque no centro da cidade você vê de tudo. E a gente que é periférico, não. A gente é um pessoal desassistido. Não é justo você estar esses anos todinho ainda cultuando aquilo que você vê e tem como muito sagrado, pagando aluguel e ter perdido uma coisa que você, junto com a sua ancestral, que é a sua avó, lutou para ter, pagou para ter aquilo, para ter aquele chão. E, do nada, o prefeito falar não tem direito. Por quê? Porque é área religiosa. Porque é uma área que cultua a ancestralidade negra. Por que a gente não pode ter aquilo que o pessoal do centro da cidade tem? Que é viver com dignidade. é conseguir colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir sem pensar que você vai sair no outro dia para trabalhar, você deixa seus filhos em casa e você não sabe se quando vai voltar sua casa vai estar ali em pé. Não tem como falar de questão ambiental sem falar do racismo. Porque viola os nossos corpos todos os dias. A gente tem medo de chuva. A gente não curte uma chuva. Porque a gente não sabe o que vai acontecer depois dessa chuva. É preciso entender que o mesmo sistema que criou o colonialismo e a escravização está criando a destruição climática que afeta desproporcionalmente as comunidades negras e racializadas em todo o mundo. Enfrentar a crise climática e o racismo ambiental com seriedade requer olhar para velhos problemas, como as relações econômicas, sociais e políticas estabelecidas de forma injusta pelos países do norte global.